E foi desenvolvida no Vale do Aço a instalação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico. A sede será em Ipatinga. A criação da Arsambi, Agência Intermunicipal de Saneamento Básico, está prevista em lei. O órgão com sede em Ipatinga vai atuar como uma espécie de agência reguladora dos serviços da Copasa. O presidente da Arsambi, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, explicou que a partir de agora, a Arsai, a Agência Reguladora do Saneamento em Minas Gerais, deixa de fiscalizar os serviços prestados pela concessionária em Ipatinga e outros municípios da região do Vale do Aço. A Arsai, ela deixa de ser a agência reguladora da prestação de serviço nesses municípios e quem passa a fazer essa regulação é justamente a nossa agência reguladora do Vale do Aço, que é a Arsambi, que nós estamos instaurando ela neste momento. Nós não queremos que isso seja feito de uma forma de uma perseguição, muito pelo contrário. A nossa maior vontade era que a gente nem precisava de regular nada, porque aí seria um sinônimo de que as coisas, o serviço estaria sendo prestado da melhor maneira possível. Mas como existe esse anseio por grande parte dos municípios, do Estado de Minas Gerais e da nossa região, nós estamos agora instituindo a nossa agência reguladora da região aqui do Vale do Aço. Já temos vários municípios que estão aderindo a essa agência, porque tem esses mesmos problemas que Ipatinga também tem, com a prestação de serviço, com a agência reguladora, que não regulamenta nada, essa que é a verdade, para que a gente possa estar dando esse suporte para os municípios e também para a cidade de Ipatinga. Fazem parte da Arsambi os municípios de Corrego Novo, Dom Cavate, Entre Folhas, Ipaba e Ipatinga, Santana do Manhuaçu, Santana do Paraíso e Vargem Alegre. Segundo informou o presidente, a manutenção do órgão será custeado pela taxa de regulação embutida na conta de água, no valor de R$ 6,34. Nunes antecipou que a primeira medida adotada será a diminuição na taxa, que deverá impactar no bolso do consumidor. Essa taxa de regulação, esses valores, eles sempre foram pagos, na verdade, para a Arsai. Então, agora, essa taxa de regulação dos municípios que aderirem à Arsambi, será feito pagamento para essa nova agência reguladora. Lembrando que o nosso primeiro ato aqui, após a instauração dessa agência reguladora, que estamos fazendo hoje, neste exato momento, nós já vamos aprovar aqui uma resolução, onde nós vamos reduzir em 20% essa taxa de regulação, justamente para que a gente possa ter ali uma certa economicidade, vamos dizer assim, na tarifa para a população.